Na casa eu sou feliz, eu sou feliz Meu destino é quem diz Eu nasci, torcida jovem Eu sou feliz, mas se eu quero Alguém me pego Alô, alô, alô Me sigo na casa, eu sou feliz, eu sou feliz Meu destino é quem diz Eu nasci, torcida jovem Eu sou feliz, mas o meu caso Mas o meu caso é diferente Eu vou tocar O meu time é campeão e campeão Ninguém pode imaginar Ninguém pode imaginar Queimado o meu coração Eu não pensava mais amar ninguém Quando alguém anunciou Santos, o time da virada Santos, o time do amor Santos, se você não sou ninguém Oh, oh Vidalis Santos, meu primeiro amor Oh, oh Vidalis Santos, meu primeiro amor Volta, Santos Lê, 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 lê Volta pra fuder Por si na jovem canta Galera se levanta Lê, 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 lê Volta pra fuder Obrigado.